E aí, galerinha! Eu sou o Fábio aqui do canal Sempre Moleque Drones, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui hoje para mais um vouzinho com DJI FPV e quero que vocês me acompanhem até o final, pessoal, porque quero passar no beicinho da purga em vários lugares. Aqui, já começando aqui, bem pertinho, bem no beicinho da purga, pessoal. Tem uma estradinha aqui, pessoal, vamos seguir essa estradinha aqui, olha aí que barato, olha aí que show de bola. Pessoal, igual eu sempre digo, um vouzinho exploratório com DJI FPV é sempre emocionante, igual eu digo. Cada voo é um voo, né, pessoal? Cada emoção, né, porque toda vez que a gente vai voar, a gente não sabe o que vai acontecer nesse voo, né? E vem comigo aqui, pessoal, olha aí que top, olha o sinal desse drone, o tanto que é bom, pessoal. A gente já estamos aqui, ó, a 890, 900 metros aqui do drone. Vamos chegar até aquela casinha ali, olha aí que barato, ó. Já estamos a 1km do drone, pessoal, olha aí que show. Opa, uma casinha, acho que aqui é particular, pessoal. É, aqui é particular. Vamos sair daqui, vamos saindo aqui, vamos voltando. É, vamos saindo aqui pela nossa direita, pessoal, olha aqui, ó. Já vamos pegar aqui, já vamos descer rasteirinho e vamos que vamos aqui, pessoal, ó. Vamos que vamos, já passando aqui, ó, no beicinho da purga embaixo dessa árvore aqui. Olha aí que barato, pessoal, muito gostoso, né, muito gostoso. Olha as árvores secas aí, vamos passar no meio delas, pessoal, olha aí. Uhul, muito show, opa. Tem um gaviãozinho ali, pessoal. Vocês estão vendo aí? Olha aí, ó. Que legal, pessoal, só o drone mesmo, né, olha aí, ó. Olha que visão. E ele nem se abala, ó, nem tá nem aí pra vocês verem a imponência de um bichinho desse. Olha, ele nem se mexe. Ah, se você não tem medo da gente, né, então é um sinal que a gente também não deve ter medo de você. E vamos continuar o nosso voozinho aqui, tá bom? Fica aí onde você tá. Fica paradinho aí, não sai daí. Tá bom? Que a gente vai passar aqui embaixo desse galinho aqui, ó. Falou, tchau, tchau, um abraço. Fica aí, gaviãozinho. E vamos comigo aqui, pessoal. Olha aí, vamos continuar o nosso voozinho aqui, né? Tudo isso é brincadeira, faz parte do nosso voo, né, pessoal? É uma delícia, né? É uma delícia fazer esses voos aqui bem rasteirinho. E vamos comigo aqui, pessoal. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui diferente aqui. Olha aqui. Que buracão aqui, pessoal. Olha aí, ó. Bom, mas não dá pra entrar ali, né, pessoal? Não tem graça, né? Vamos seguir nosso caminho aqui. E vamos que vamos aqui. Vamos fazer o que a gente veio pra fazer. Que é fazer aquele voozinho top. Vamos comigo, pessoal. Já passando aqui, ó, no meio desses galinhos da árvore aqui. Olha aí que show. Nossa, é bom demais, pessoal. É bom demais. Vocês não têm a noção, a visão que tem isso aqui. É muito gostoso. O drone, ele tem uma instabilidade fora do comum, viu, pessoal? É muito gostoso pilotar esse drone aqui. Eu sempre indico o DJI FPV pra fazer aquele voozinho exploratório. E já vamos subindo aqui, pessoal, que eu quero achar um lugarzinho pra me passar ali no meio daquela árvore ali. Será que a gente consegue passar ali no meio, pessoal? Olha aí que top. Será que a gente consegue? Vamos dar uma subidinha. Vamos subir um pouquinho. Espera aí. Vamos subir um pouquinho mais. Eu vou arrumar um lugarzinho pra passar. Achei, pessoal. Será que a gente passa aqui? É, a gente vai passar aí nesse buraquinho aí, pessoal. Olha aí que show. Nossa, pessoal. Uma adrenalina muito louca. Olha o vento. Olha o vento. Ventando pra caramba. Vamos passando, pessoal. Uhul. Muito doido, galera. É muito gostoso isso aqui, mano. É bom demais, pessoal. E vamos fazendo aquele rasante bem gostoso, pessoal. O que a gente gosta, ó. Já vamos pegando pra esquerda aqui. Olha que show. Olha essas imagens, pessoal. Que coisa gostosa de se ver. Muito bom, né? Nós estamos aqui igual um pássaro aqui, ó. Estamos igual um passarinho. Muito bom, pessoal. Muito bom. Vamos fazer. Vamos dar uma volta aqui em volta desses bambus aqui, ó. Olha aí, ó. Olha os passarinhos. Olha aí que lugarzinho legal pra fazer um voozinho, pessoal. E vem comigo aí. Se tiver gostando, pessoal. Tá, jóia? Se vocês estiverem gostando aí, deixe seu like. Não se esqueça não, tá bom? Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Tá, jóia? Olha aí que barato. E vamos passando aqui, ó. Vamos passando. Ali tem uma casa. Deve ser particular, né? Então vamos caçar o nosso caminzinho por aqui. Olha aí. Vamos passando aqui, ó. Olha aí, ó. Entramos e saímos. E vai comigo, pessoal. Muito gostoso esses lugarzinhos pra voar, né? É uma delícia. E não se esqueça, pessoal. Se tiver gostando, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo, tá, jóia? E vem comigo pra mais esse voozinho bacana aqui, ó. Vamos caçar um lugarzinho aqui pra gente passar no benzinho da purga. Opa, vamos passar por aqui. Não. Vamos pegar pela nossa esquerda aqui, pessoal. Vamos pegar pela nossa esquerda. E vem comigo aí. Olha aí. Que barato, galera. É gostoso demais. Vamos bem baixinho aqui, ó. Olha aí, ó. O benzinho da purga. E vem comigo. Pessoal, é muito gostoso isso aqui. Muito gostoso. Olha aí, ó. Vamos passar nesse meiozinho aqui. Olha aqui que top. Olha que precisão tem esse drone, pessoal. Olha que show de bola. Vamos passar aqui bem devagarzinho, ó. Opa. O galinho em cima. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos que vamos. É, pessoal. Pra derrubar a gente aqui, não tá fácil, não. E vem comigo aí. Vamos passando aqui no benzinho da purga aqui, pessoal. Vamos caçar um lugarzinho pra gente passar aqui. Vamos passar aqui no meio aqui, ó. Vamos passar no meio dessas arvorezinhas secas aqui. Olha aí que show. Pessoal, aqui a gente tá filmando em 4K, tá? Top demais. As imagens aqui é muito gostosa de se ver, pessoal. Muito bom mesmo. É uma tela de cinema, né? Que tem esse óculos aqui. É muito gostoso. Muito gostoso. Você consegue enxergar tudo, 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 pessoal. Cerca de arame, galinho seco. O que tiver na sua frente, dentro de um certo espaço, você consegue enxergar. Dependendo da sua velocidade também, é claro, né? E vamos passando por aqui, ó. Relepando, pessoal. Bem devagarzinho, ó. Vem comigo. Bem devagarzinho. Sentindo aqui o drone. É muito gostoso. Olha aí. Olha aquela árvore ali, pessoal. Vamos dar um jeito de passar bem no meio daqueles galhos lá. Olha aí. Será que a gente consegue passar ali, pessoal? E vamos que vamos. Vamos tentar ir sem parar, pessoal. Vamos, vamos. Nossa. Bem apertadinho, mas dá pra ir. Vamos que vamos. Passamos. Aqui virou. Nossa, pessoal. É muito gostoso isso aqui. Vixe, eu nem sei onde o drone está, gente. Estamos aqui mais ou menos a um quilômetro e meio do drone, pessoal. Olha aí, ó. Vamos voltando por aqui. Olha aí, que show. Olha a graninha verde, pessoal. Que coisa mais linda. Ainda bem que começou... Vocês estão vendo o tempo aí, né? Está meio fechado, né? Ainda bem que começou a chover esses dias, pessoal. E é isso aí, pessoal. Olha os canarinhos aí, ó. Olha. Estão parecendo que eles estão brotando do chão. Estamos chegando mais um final de vídeo aí, pessoal. É isso aí. Agradeço a todos que ficaram aí até o final aí com a gente. Tá bom? Olha ali onde a gente está, ó. Estou dentro do carro ali, ó. Olha aí que barato. Vamos vir de baixinho aqui, ó. Sorrateiramente. Vamos dar uma olhadinha se não vem carro nem de lá, nem de cá. Vamos vir devagarzinho. Olha aí que show. Obrigado a todos aí, pessoal. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí. Tá joia? Dá uma força para o canal, pessoal. Tá bom? E é isso aí. E vamos chegando sorrateiramente. É isso aí, galera. Um abraço a todos e... Tchau, tchau. 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 Tchau.